Você pode conviver com milhares de animais e nunca ter um problema. Animais não os frustram, mas as pessoas próximas nos decepcionam. Animais não os machucam, a não ser fisicamente, mas as pessoas próximas, como nossos filhos, nossos alunos, colegas, ou parceiro e parceira, podem nos machucar no mais cálido e importante território, no território da emoção. Animais não nos traem, mas as pessoas mais íntimas podem nos trair. Animais não nos criticam, nem caluniam, mas as pessoas que nós apostamos tudo o que nós temos, podem nos virar as costas. Não tenha medo de se relacionar. Agora, o que você deve aprender é ser um bom mercador no território da emoção. Não cumpre aquilo que não te pertence. Se alguém te ofender, se alguém te rejeitar, criticar, calumniar, trair, não cumpre. Se você não permitir, se você aprender a filtrar estímulos estressantes e proteger a sua emoção, o estímulo de fora não pode te invadir. Mas se você não tiver um eu que dá um choque de lucidez, e não tiver um eu que compreenda que o pensamento do outro é virtual, você vai materializá-lo. Aí a sua emoção se tornará terra de ninguém. Qualquer crítica, perda, qualquer estímulo estressante vai invadi-lo e transformar a sua psique em um deserto de tensão, em uma fábrica de ansiedade.